E aí Aí você vai levantar ela assim ó Fica lá, você achar, onde você achar que ela estiver Igual aí, aí, pisando a sua perna Você muda de linha pra ele Vai de esquerda E aí 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 A água não larga, e vai escolarar de dentro, e vai escolarar de dentro, e vai escolarar de dentro.